E aí pessoal, bom dia! A gente tá aqui no sul de Minas, aqui na cidade do Córrego Aqui ó, a gente vai até São José dos Campos aí com o Suzuki SX-E4 Olha que da hora, olha a vista lá do Córrego Tá vendo o Córrego lá embaixo? Que da hora né? Essa tá bem alta aqui Aí eu vou fazer esse videozinho aí, mostrar pra vocês São José dos Campos e o sul de Minas aí Beleza? Vem comigo aí Se inscreve no canal, curte, comenta aí e deixa um joinha aí E vamos lá, vamos acompanhar essa aventura aí Ah, aqui é a Avenida do Córrego A Avenida do Rapoço Aqui antigamente deu esse, ó, tinha uma casa que era de madeira, ficava bem aqui, eu acho que não sei se ela tinha... Tinha uns catapé, umas coisas, mas já não conseguiam assim As araucárias que bonita, né? Tá, ó Olha, olha as araucárias aí É isso aí, vamos aí Chegamos nos costas Chegamos aí Distrito de Paraisópolis, Minas Gerais Vamos agora, sentido São José dos Campos Olha o povo ali Vamos pegar aqui, ó É uma ruinha só que vai É só uma pra ir e pra voltar Olha o mercado aqui Os canarinhos cantando Aí é vida, hein? Então, congestionamento, um catorzão já Vamos lá, vamos lá Congestionamento aqui já, pegamos o trânsito Pegamos o trânsito Vamos lá 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 Aqui é o final É o final e... A brilha principal Acho que é pra cá que a gente vai Sentido Gonçalves A pracinha quente A pracinha de... Vai dirigindo o bairro dos costas E é isso aí Vambora Olha, pessoal, que legal aqui, ó É um vale aqui Tem uns gado Aqui já é... Aqui já é Gonçalves Olha só que legal Tem um lago aqui Eles criam truta Nessa região aqui eles criam muita truta Tá vendo? As vagalcárias Olha só que legal Vem com a região aqui, né? Olha lá Vamos lá Tem um chalézinho aqui, ó Olha só que legal Olha só que legal Olha lá Distrito de Gonçalves Bora Bora Vamos lá 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 Não tem zoom não É... Cidade de Gonçalves Vamos subir aí Vamos subir aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Passar aqui Vem trazer o Suzuki Aqui na concessionária Aqui Aqui em São José dos Campos Olha o Suzuki Lá parado Olha o tanto de Jimmy É Jimmy? Olha o tanto de Jimmy aqui atrás de mim Tá vendo? Vamos depois mostrar um pouquinho mais pra vocês aí Deixa eu erguer a máscara aqui Tá caindo a máscara Cargui na máscara aqui Fique caindo aqui Tô aqui na concessionária aqui Precisa ir fazer a revisão do carro E a gente vai ficar ali na recepção aguardando Essas daqui são as tabelas de valores das revisões, tá vendo? Que ali ó É a revisão que foi feita do veículo E essas daqui são os valores atualizados de cada manutenção Olha pessoal que bonitinho aqui ó O Jimmy Que belezinha a rodinha Olha a multimídia Vou abrir lá do outro lado pra mostrar Dá uma olhada Que belezinha Deixa eu mostrar ele aqui 4x4 Ok legal, deixa eu mostrar Olha que legal Cheirinho de novo Que belezinha Multimídia Aqui é automático Multimídia JBL A chave LV Banco aqui atrás Nossa e é espaçoso hein Vamos ver aqui ó Um outro aqui Vai ser deitado aqui Que bonitão Ele tem outros aqui Suzuki Valentos Aqui ó Aqui ó Que legal Eu tô aqui Não sei se esse aqui é o turbo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Mas aqui ele tá fechado Deixa eu ver isso aqui Aqui ó E aí Esse aqui é turbo hein Olha só Olha só Olha uns faixinhos aqui vermelho que nem um Suzuki Deixa eu ver se esse aqui tá aberto Pra dar uma mostradinha aqui Deixa eu ver aqui Acho que esse aqui dá pra dar uma olhadinha Vamos ver esse daqui Deixa eu ver aqui Esse aqui tá aberto Que bonitão aqui Vou mostrar ele aqui pra vocês Olha só que chique Chegam de novo Um volantinho Automático Luz aqui Os comandos aqui no volante De couro Multimídia Olha o reloginho aqui Bem legal o reloginho Banco de couro Ó As manchas de couro Bem Ele dá um descomando aqui As travas Deixa eu ver aqui o porta-mala dele aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui o porta-mala dele aqui Olha tá fechado aqui Tá fechado Mas bonitão Tem vários aqui E aí pessoal Já tá quase terminando Já o meu Vamos pegar ele lá Tchau